Gente, eu tava tentando colocar uma decoração natalina aqui, mas eu acho que eu fico na frente da decoração. Tem um negocinho aqui, vou ajustar. Ou então não faz sentido, porque eu quero colocar algumas coisas no cenário, né? Já comecei a decoração do Natal aqui em casa, quem quiser ver um pouco mais, tem lá pelo Instagram, arroba Duda Bem Menezes, os links estão sempre aqui embaixo. Mas ainda falta incrementar no escritório, especialmente porque eu estou na frente de boa pauta. O teu papai não é aqui, não tava nem vendo. Mas enfim, chegou a hora então de apresentar os livros novos que chegaram por aqui em outubro. Tem muita coisa já aberta e tem muita coisa fechada. Eu acho que neste vídeo tá bem meio a meio. Então vamos testar assim, né? Aproveite e já curte aqui embaixo o vídeo, se gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal se for novo por aqui, espero muito que você goste, seja muito bem-vindo. E por favor, ao final, deixe seu comentário. Me fala o que você mais gostou, se você já leu algum desse, se quer ler, se quer vídeo. Enfim, vamos conversar. E eu quero aproveitar também pra dizer que começou o Esquenta Black Friday na Amazon. Já tem muita coisa legal. Apagou alguma coisa agora? Acho que sim. Eu acabei de perceber também que eu vou ter que trocar a bateria da câmera. A gente tá piscando. Esse vídeo tá meio caótico. Mas enfim, então começou o Esquenta Black Friday na Amazon. Vou deixar o link geral aqui embaixo. Já tem muita coisa valendo a pena. Já comprei um monte de café gourmet em promoção. Eu já comprei licor em promoção. Já comprei também papel higiênico. Tá faltando uma coisa? Tá. Obviamente eu comprei meu Nintendo Switch OLED, versão Mario. Mas não era isso que estava faltando. Porque esse eu lembro muito bem. Tô só esperando chegar. Eu vendi o meu. E comprei o novo, né? A nova versão. A nova versão, né? Já tem há dois anos, gente. Mas enfim, eu não tinha o OLED. Eu tinha o Switch V2. Agora terei meu OLED finalmente. E o que mais? Eu comprei algumas coisinhas assim, gente. Especialmente coisas de casa, que a gente já compra. Coisas de limpeza, café, alimentos assim, geral. Que eu vejo que tá no Esquenta, eu já compro. Livro eu ainda não comprei. Até porque livro tem bastante aqui. Então eu vou pensar muito bem ainda. Mas eu vi que tem coisas na meu estiliche já valendo muito a pena, viu? Então, confere aqui embaixo. O link tá aqui. E claro, depois, ao longo do mês, eu vou fazer aqueles vídeos de ofertas. Que eu sei que vocês gostam, né? Com algumas dicas. Mas eu já tô passando várias dicas também lá pelo grupinho. Então temos um grupinho. Eu já passo dicas de ofertas por lá. E ofertas gerais. A Black Friday já coloquei até café, vinho, enfim. Coisas assim. Então tá aqui embaixo também o link do grupinho. Pra você entrar e ficar por dentro de tudo. E uma forma também da gente conversar mais próximo. E também... Ah, sim. Minhas listas na Amazon. Eu tenho uma página na Amazon, né? Amazon.com.br barra shop barra do Damenezes. E eu fiz três listas do Esquenta Black Friday. Livros físicos no Esquenta. Ebooks no Esquenta. E produtos diversos no Esquenta. Então também vai estar aqui embaixo. Agora sim vamos começar esse vídeo. Vou começar com a bateria piscando mesmo. Se depois mudar o enquadramento, vocês já sabem o que é. E também vou começar com o que já tá aberto. Depois a gente passa para o unboxing. Então a primeira parte é toda de novidades. Livros novos, compras. Que já tá tudo aberto aqui. Prontinho pra mostrar pra vocês. E depois guardar. Porque eu deixo separado pra o vídeo. E vale dizer que eu já fiz um unboxing em outubro. Com minhas compras da Mega Oferta Prime. É esse o nome da promoção. Rolou Mega Oferta Prime em outubro na Amazon. Eu fiz compras de alguns livros. E já tem vídeo unboxing aqui. Então eu não vou repetir esses livros, tá? Vou deixar o link nos cards aqui em cima. E também é um dos últimos vídeos do canal. Caso você queira ver. É muito fácil encontrar. Então gente, da Aleph recebi essa coisa maravilhosa. Eu amo Asimov. Tô precisando voltar a ler Asimov, né? Eu passei uma época da vida lendo várias coisas de Asimov. Quero muito ler de novo alguns que eu já li, né? Fundação eu quero repetir. Pra depois continuar os que eu ainda não li. Porque eu só li a trilogia principal. Eu não li aqueles outros quatro, né? A série estendida. E aí a Aleph me enviou este box muito fofinho aqui em capa dura. Com dois contos famosíssimos do Asimov. Eu já li um desses contos, tá? Mas vamos lá. Vou mostrar o box pra vocês. Ele tá disponível para compra na Amazon. Este é o box. Então aqui nós temos um lado. E aqui nós temos o outro lado do box. Dois livros em capa dura pequenininhos. O Caio da Noite e O Homem Bicentenário. Eu tava louca pra ler O Homem Bicentenário. Porque esse eu ainda não li. Eu sei que é uma história muito famosa. Estou louca pra ler, né? Porque eu ainda não li. E ele ganhou já uma adaptação famosíssima com o Robbie Williams. E a edição por dentro. Além de capa dura, a edição por dentro tá bem caprichada, né? Com aqueles detalhes. Folhas amareladas. É bem pequenininho, né? Mas confortável de ler. Então temos aqui o mesmo estilo e diagramação do outro, tá, gente? Então esse aqui é o Homem Bicentenário. E esse aqui é o Caio da Noite. O Caio da Noite é um conto incrível do Asimov. Que foi eleito o melhor conto de ficção científica de todos os tempos na década de 60. Já tem vídeo no canal sobre este conto. Porque eu já tenho este livro em outra edição. Ia cair agora tudo. Esta edição aqui. Que é uma edição da Arte Letra. Eu tenho há vários e vários anos, gente. É linda também, né? Também é uma edição pequenininha. Tá de bolsa, em capa dura. Mas a da Aleph é ainda menor. E eu já fiz vídeo no canal, então, sobre este livro. Nesta edição. E aqui atrás menciona. Foi eleito pela Science Fiction Writers of America. O melhor conto de ficção científica de todos os tempos. Em 1964. É bem interessante porque neste livro é um planeta em que nunca existe noite. Eles são rodeados por vários sóis. Então, eles não sabem o que é a noite. Já que lá nunca escurece. E aí vai acontecer um alinhamento, assim. Um eclipse. Que vai deixar todos os habitantes lá do planeta no escuro por uma noite. E aí, pra eles, isso é o apocalipse. Porque eles nunca passaram por nada disso. Enfim. Então, como isso vai mexer ali com essa sociedade. E é muito, muito bom. Ah, e nessa edição aqui no box, tá? Tem também marcadores em imã. Aqueles marcadores super legais. Que você ganha se você compra o box. Então, bem legal, né? Tá bem bonitinho. Eu vou mostrar aí pertinho pra vocês verem. Eu sei que tá pegando um reflexo aqui. Mas eu acho que deu pra ver. Gente, vou até pegar uma coisa que chegou em outubro. Que tava por aqui, né? Eu nem tinha separado pra mostrar. Porque eu já mostrei. Já tem vídeo no canal. Mas vocês viram, né? Que eu recebi essa edição lindíssima de coisas frágeis. Que a Intrínseca lançou. Já tinha uma edição antiga de coisas frágeis. Que tava mega esgotada. Foi publicada originalmente em 2008. Que, por sinal, eu tenho também. Vou pegar. Tava aqui. Tava pertinho. Porque minha parte de New Game na estante é aqui perto. Então, tá apagando uma luz aqui. Eu tô com a impressão que tá com alguma mudança de luz. Depois eu vou ver isso. Talvez a lâmpada não esteja bem ajustada. Mas, então, aqui eu tenho as duas versões de coisas frágeis. Que eram versões, assim, mais simples, né? Porque nessa aqui não tem orelha. E é páginas brancas, né? Enfim. E tava esgotado. Então, tem esse coisas frágeis. Eu não sei se era o meu que era assim. Eu não sei se tinha outra edição mais caprichada antigamente. Mas antes era dividido em dois volumes. E este é o mesmo livro, tá? Agora nós temos o livro nessa edição aqui da Intrínseca. Maravilhosa. Que lança os livros do New Game com muito cuidado e capricho. E já falei sobre esses contos. Tem vídeo aqui no canal. Mas é um livro incrível de contos. Um dos mais famosos de New Game. Ele é considerado aquela coletânea emblemática do autor. Pra saber um pouquinho mais. Como farei lá o vídeo. E aí, o que aconteceu. Quem me acompanhou no Instagram viu. É que eu derramei. Derrubei. Uma xícara de café. Uma caneca de café. Então, derramei café no livro. E o meu livro está todo cafeinado. Não dá pra perceber muito no livro em si. Mas nas primeiras páginas, sim. Está totalmente manchado de café. Olha só. Só as primeiras páginas, tá? Depois até normaliza. Depois nem se percebe. Mas aqui na lateral percebe bastante também. Da Globo Livros eu recebi o livro do Crime. É naquela coleção que tem vários tópicos. Tem o livro da literatura, do cinema, da economia. De tudo um pouco. Tem muitos tópicos. Só que aqui atrás tem uma lista de vários. Ecologia, arte, música clássica, feminismo. E aí, então, o mais novo deles é o livro do crime. Que vai trazer, então, vários aspectos do mundo do crime, né? É aquela edição caprichada. Ela é toda naquele tipo de papel, né? Que é especial, assim, já pra fotografia. E tem vários tópicos e vários temas. Tem, assim, tipo, serial killers, assassinatos, crime organizado, golpistas. Vários aspectos do mundo do crime, né? Casos de assassinato, atentados, enfim. Então, pra quem gosta de fazer essa coleção, eu acho bem interessante. Eu tenho alguns dessa coleção aqui em casa. Na Bienal de Pernambuco. Sim, rolou o Bienal do Livro de Pernambuco em outubro. Comecinho de outubro. E eu comprei umas coisinhas no dia que eu fui lá. Eu passei no stand da Artis Alley, né? Que é aquela parte que os artistas ficam pra mostrar o seu trabalho. E aí você pode pegar as coisas autografadas. É bem legal. E por lá, eu parei, então, no stand do Caetano. Que é o criador do Téo e o Minimundo. Eu já acompanho o trabalho do Caetano nas redes sociais. E eu acho tudo muito lindo. As reflexões que os quadrinhos trazem. Que as ilustrações trazem. A sensibilidade presente em tudo. Se você quiser acompanhar, dá uma olhada lá no Instagram. É muito fácil de achar. Eu esqueci qual é o arroba dele agora. Mas o nome é Caetano Cury. E é Téo e o Minimundo. Então, com certeza, você vai encontrar na busca. E vale a pena acompanhar. Eu peguei os três livros de Téo e o Minimundo. Que é o Quentinho no Coração. Olha que coisa mais fofa. Acho que tá dando pra ver direitinho, né? Aqui temos O Lugar do Outro. Lindo, né? Acho que agora dá pra ver melhor. E aqui nós temos o livro. Acho que esse é o primeiro. E aí reúne o trabalho dele. As várias ilustrações. Os vários quadrinhos que ele compartilha. Claro que eu peguei autógrafo, né? Então, todos os meus três livros estão autografados. Também tem marcador aqui dentro. Olha só. O marcador já é muito, muito fofo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, gente. Às vezes eu fico na dúvida por conta da iluminação. Mas já o marcador é muito fofo. E eu vou mostrar só um exemplo pra vocês. Mas olha só que coisa linda. Esse aqui é lindíssimo. Eu tenho um quadrinho com essa ilustração. E é só um exemplo do que você vai encontrar nos livros, nos quadrinhos, nas ilustrações do Caetano. Então, ele faz um trabalho realmente incrível. Eu admiro bastante. Aproveitei, então, para pegar os livros autografados por lá. Gente, o quadrinho tá aqui muito fácil. Tá aqui. Eu coloco na minha estante. Então, esse foi um quadrinho que eu comprei também lá na Bienal. Tá autografado aqui. Também na Bienal, na Artes L, eu encontrei a Juliana Fiorezzi. Que traz ilustrações também. É um trabalho incrível que eu acompanho há muitos anos. Eu tenho vários marcadores, várias coisas da Ju. E ela tava por lá. Então, eu comprei a Annabelle Lee. Bem no clima, inclusive, de Halloween. Da série que estrear, do Mike Flanagan. Que eu comecei e já terminei. Eu, inclusive, comecei a série, gente. Que é a Queda da Casa de Ocean. Disponível na Netflix antes de viajar. Aí, eu assisti alguns episódios. Viajei, passei um tempo fora. Assim que eu voltei, eu concluí a série. Nossa, eu amei. Eu amei a série. Eu adoro como o Mike Flanagan consegue pegar os trabalhos de grandes autores. Mas, ele vai fazer várias, digamos, alterações, assim. Porque não é uma adaptação fiel. Mas, ele vai colocar muito da essência ali. Então, em cada episódio, você percebe várias referências. E a essência da obra de Edgar Allan Poe. Na série que ele trouxe. Eu achei a série fantástica. Tanto em atuações, quanto, claro. Fotografia. Que o trabalho de arte da série é muito bonito. Das séries dele, no comum todo. E eu... Essa foi uma das minhas favoritas. Eu não sei no ranking onde fica. Mas, adorei A Queda da Casa de Usher. Acabou a bateria. Então, se vocês perceberem, a mudança do enquadramento foi isso. Precisei trocar. Então, comprei por lá, na Bienal, também. Annabel Lee. Que é um poema de Edgar Allan Poe. Tem uma personagem na Queda da Casa de Usher. Que também tem este nome, Annabel Lee. E, como eles inseriram isso na história, também é perfeito, gente. O poema é mencionado várias vezes na história. Entre os personagens. Enfim, eu amei. Mike Flanagan é um gênio. E aí, aqui nós temos, então, as ilustrações da Juliana Fiorese. Com tradução do Fernando Pessoa. Então, é a coleção que tá lindíssima, né? Vou mostrar só um pedacinho pra vocês. A minha tá autografada também. E olha que coisa mais linda. O trabalho dela é super lindo e caprichado. Aqui, na primeira página, nós temos. Foi há muitos e muitos anos já, no reino, ao pé do mar. Como sabês todos, vivia lá aquela que eu soube amar. Outra coisa que eu comprei na Bienal, acho que a última... A última coisa que eu comprei na Bienal foi no estande da Global Editora. Que eu admiro bastante. Inclusive, eles lançam a obra, né? Do José Lins do Rego. Já tá completa, creio eu. Que eu adoro. Então, vocês já viram um pouco da Global aqui no canal. E eu comprei por lá esse aqui que eu tava de olho e tava na minha wishlist na Amazon. Que é Assombrações do Recife Velho, do Gilberto Freire. Eu queria ter lido esse livro em outubro, né? Mas quando eu comprei, eu já sabia que não ia dar. Mas quem sabe fica pro próximo ano. Assim, eu quero ler antes de outubro, né? Se eu conseguir, já encaixo. E aqui temos, então, Histórias Assustadoras de Recife. Que é a cidade em que eu moro, tá? Quem é novo por aqui, eu sou de Recife. Passei minha vida inteira em Recife. Ou melhor, eu morei em Salgueiro, Sertão do Pernambuco. Por um tempo, quando eu era muito pequeno. Porque a família da minha mãe é inteira de Salgueiro. E então, aqui nós temos contos mesmo. Essas histórias são separadas por ilustrações. Essa aqui, Boca de Ouro, Recife e o Nordeste. Tem a apresentação... Ah, tem a apresentação do conto, né? O Recife e o Nordeste é a apresentação. E o conto começa, o Boca de Ouro começa depois. É uma edição bem bonita e caprichada, tá? Eu sei que é folhas brancas e tem gente que não gosta. Eu já falei várias vezes pra vocês que eu não tenho problema nenhum com folhas brancas. Muito pelo contrário, às vezes eu prefiro. São folhas de qualidade. Elas dificilmente vão oxidar, viu? Elas vão ficar assim por anos e anos. Aquele livro que vai permanecer como novo. E alguns, dependendo do tipo de folha amarelada, vai oxidar muito fácil. O livro vai ficar velho, independente do que você faça, de como você cuide. Ele vai ficar todo acabado em pouco tempo. Mas, óbvio, isso não é toda folha amarelada. Depende do tipo de papel que usam, tá? Mas eu sei que folha branca dificilmente acontece mesmo. Elas permanecem novinhas por muitos e muitos anos. E aí aqui nós temos Gilberto Freire. E eu quero muito, muito ler, gente. Olha, no Sobrado Mal Assombrado da Rua de Santa Rita Velha. Aliás, eu não quero ler apenas esse do Gilberto Freire, né? Eu também quero ler Casa Grande Sem Zala, que é, eu acho que, o mais famoso dele. Que foi um grande sociólogo, escritor, pensador. Então, preciso começar a ler o Gilberto Freire também. Ainda na Bienal, eu participei de um bate-papo sobre perfis literários na internet. Convidada pela autora Azuleide Lima, que foi quem mediou o bate-papo. Ela me presenteou com o livro dela, com um dos livros dela, né? Esse aqui é um dos que ela lançou, Uma Morte Qualquer. E a premissa aqui, então, deste livro é que o personagem tem acesso a um livro e passa a perceber que o que está escrito no livro começa a acontecer na vida real. Eu sei que Azuleide escreve livros de fantasia, porque ela tem também uma duologia marcadas, que vai trazer a história de personagens que já tem a data de sua morte marcada, algo assim. Então, essas foram as minhas aquisições, compra, presente, né? Lá da Bienal do Livro de Pernambuco. E agora vamos para a Tag Livros. Eu assino o clube Tag Curadoria. E o livro de outubro, acho que foi um dos únicos livros da Tag, talvez, que eu já tenha lido, que eles enviaram. E eu já tinha lido, no caso, Tag Curadoria, né? Tag Netos é tudo inédito, mas Tag Curadoria não necessariamente vai ser inédito. Às vezes sim, às vezes não. E, geralmente, o que eles mandam são livros tão diferentes, assim, muitas vezes que eu não fazia a menor ideia que existiam, o que eu acho tão interessante. E eu nunca li. Mas esse que eles enviaram, eu já li. E eu amo, eu adoro esse livro, né? Então, eles enviaram, no clima do mês de outubro, A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que é um livro, né, de suspense, mistério, horror, terror, casa mal-assombrada. Aqui, a personagem vai contar como ela foi trabalhar como governanta babá numa residência, uma mansão afastada. e coisas estranhas começaram a acontecer, né? E você começa a se perguntar se ela está vendo coisas ou se as coisas realmente estão lá. É um livro curto. Eu achei essa edição, gente, sensacional. A edição em si. Fiquei até feliz, porque, assim, eu já tenho o livro. Mas a edição é tão bonita que eu fiquei feliz por ter também essa edição. Então, vem aqui nessa luva. Olhem só essa capa. Eu acho que vocês estão conseguindo ver que ela tem um jogo, assim, de ótica. Meio que uma ilusão de ótica. Porque, dependendo de como você olha, eu acho que vocês estão conseguindo ver muito bem. Mas, ao vivo aqui, dependendo de como você olha, você não consegue perceber que há duas crianças na capa, né? Eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, dá pra ver perfeitamente na tela que vocês estão assistindo. Que aqui nós temos a Flora e aqui nós temos o Miles. São as duas crianças do livro. Mas, se você colocar perto, dependendo... Olha só, no vídeo sempre aparece, né? Agora que está dando pra ver direito. Mas, juro pra vocês que, pessoalmente, ao vivo, dependendo de como você olha, assim... Eu estou olhando aqui pro livro agora. Não dá pra perceber de jeito nenhum. Parece só uma coisa, assim, pontilhada. Olha só. Talvez, dependendo de como eu mexo aqui. Não sei, mas... Enfim, achei incrível o trabalho de arte dessa capa. Está muito bonita a edição. Aqui tem vários parafusos. Aqui tem o marcador. Aquela edição caprichada, né? Da tag, como sempre. Papel de qualidade. Folhas amareladas. Tradição de Ligia Azevedo. Aqui é uma edição... Deixa eu ver se eles fizeram em parceria com alguém. Porque a edição que eu tenho da Outra Volta do Parafuso... É da Companhia das Letras, né? Penguin Companhia. Mas eu acho que essa aqui é da tag mesmo. Às vezes eles fazem edição exclusiva deles. Sem parceria com ninguém. Especialmente esses clássicos. É tudo domínio público, né? Aí aqui vem também a revistinha. Com o material complementar. Comecei a ficar rouca. Ultimamente eu estou assim, de vez em quando. E também eles enviaram, como mínimo, um livro extra. Olha só. Tive sorte nesse aspecto. Olha que capa linda que dá para perceber também. Dependendo da luz. Porque assim, quase não dá para ver. Mas com a luz vocês percebem que aqui nós temos Contos de Horror da América Latina. E aí tem muitos autores, autores diversos, famosos, né? O Horácio Quiroga. Eu quero muito começar a ler Horácio Quiroga, né? Parece que ele tem contos incríveis de horror. Julia Lopes de Almeida, Lima Barreto, Leopoldo Lugones, Humberto de Campos. Enfim, vários autores. E aí temos aqui contos, todos latino-americanos. É a América Latina. Muito legal. O mimo, eu adorei. Até porque o livro principal eu já tinha lido. Pelo menos eu então também tenho um livro inédito para mim. Eu também já recebi o kit de novembro. Mas eu acho que eu não vou mostrar aqui agora. Porque eu estou colocando esse vídeo no ar ainda no comecinho de novembro. E algumas pessoas podem não ter recebido o seu kit. Talvez não queiram ver, queiram manter a surpresa. Então eu vou deixar para mostrar o de novembro que eu tinha separado aqui no próximo vídeo. Com as novidades de novembro de fato. Estamos falando então das novidades de outubro. E agora vamos para aquele lançamento sempre tão incrível. Da maravilhosa coleção Clube do Crime da HarperCollins. Que traz mistérios clássicos em adições maravilhosas, caprichadas. E chegou a vez de Um Corpo na Banheira, da Dorothy L. Sayers. Que é uma grande autora de suspense e mistério policial. Considerada como uma das rainhas do crime do período, né? Junto com a Agatha Christie e outras. Ela é uma autora inglesa que nasceu também, assim como a Agatha Christie, no finalzinho do século XIX. E eu nunca li nada da Dorothy L. Sayers, gente. Vai ser minha primeira experiência. Aqui nós temos aquela clássica história que começa com um corpo numa banheira. Uma mulher foi assassinada. E naquelas edições sempre maravilhosas e caprichadas. Então estou curiosíssima. Só que eu ainda não li o quarto livro da coleção Clube do Crime. Que é o Carvalho Cor-de-Rosa também. De uma autora chamada Dorothy. Mas outra Dorothy. Não é essa. Então ainda preciso ler o quarto. Assim, não que precise ser na ordem, né? Não tem nada a ver. É só uma coleção que vai reunir o gênero. Então temos o quarto, o quinto. Daqui a pouco chega o sexto. Estou um pouco atrasado, né? Só li até o terceiro. Mas quero ler todos. Parecem todos incríveis. E aí também comprei em outubro um kit intrínseco da Amazon. Lá na Amazon tem muitos kits intrínsecos com valores incríveis. R$19, R$20, R$21. São edições em capa dura. Que sempre tem revistas com conteúdo extra. Sempre tem brinde. Então é aquele valor muito bom. Agora no Esquenta, no primeiro dia do Esquenta, pelo menos, tinham muitos kits em promoção. Eu vi que muita gente aproveitou. E em outubro eu peguei o livro A Outra Garota Negra. Que foi enviado no intrínseco de agosto de 2021. Há bastante tempo. Também teve essa uma livraria já. Da autora Zaki, a Dalila Harris. E a sinopse é muito intrigante, né? Tipo um mistério com crítica social, né? Que vai falar também sobre racismo. Basicamente aqui tem uma empresa com apenas uma garota negra. Na empresa inteira, pelo que eu entendi. E vai chegar uma outra. Que é a outra garota negra. E aí essa garota original vai começar a receber alguns avisos. Alguns recados misteriosos. Que vão deixar um pouco assustada. E é um livro que dizem, né? Que quem gosta do filme corra, por exemplo. Ou vai curtir. Então me parece aquele mistério com crítica social. Que vai abordar o tema do racismo de forma interessante. Tô bem curiosa pra conferir. E como sempre, aquelas edições do Intrínsecos, né? Nossa, essa aqui. Sabe aquela folha gostosa de pegar? Eu sei que o Intrínsecos passou por uma mudança de tipo de papel em algumas edições. Essa aqui tá maravilhosa. Aquele papel macio de muita qualidade. E aqui nós temos a folha de guarda incrível também. Aí temos aqui o postal com a capa da edição. De livraria, marcador, enfim. Esse aqui vira e mexe, tá em promoção. A revestinha também. Ah, eu não peguei aqui, mas eu recebi também o Mimo. É alguns post-its maravilhosos, gente. Não sei onde eu deixei. Deve ter guardado. Mas o Mimo é muito, muito legal. São post-its com expressões, sabe? Assim, de surpresa, uau. Algo do tipo. Recebi do pessoal da Suma. A Colônia, que é o primeiro livro da trilogia do Ezequiel Boone. Esse aqui eu perguntei pra ele se eles tinham disponível, né? Porque depois eu quero gravar vídeo. Eu tô lendo no momento. Tô, acho que na metade do último livro da trilogia em e-book. Eu comprei a trilogia inteira em e-book. E aí o pessoal da Suma me enviou o primeiro. Eles não têm o segundo e o terceiro disponíveis. Inclusive, é um aviso que eu quero dar. Porque os três ainda estão disponíveis na Amazon. E eles andam meio esgotados na própria editora. Me falaram, pelo menos, que acho que um deles é só sob demanda mesmo. Que eles imprimem, ou seja, mais caro. Mas na Amazon ainda tem. Então, no estoque original da Amazon, os livros ainda estão disponíveis. Se você tem interesse em ler e quiser adquirir os livros físicos, fica o aviso, né? Eu comprei tudo em e-book mesmo, então já tô terminando de ler. E, gente, eu tô amando. Assim, eu amei os dois primeiros livros. Eu li esse livro aqui em um dia. Apenas um dia eu li o primeiro inteiro. Depois, em dois dias seguidos. Logo depois, eu comecei o segundo e terminei em menos de dois dias também. Então, eu devorei esses livros. Tem tudo que eu gosto. Não quero nem me alongar aqui. Porque, senão, esse vídeo já vai ficar maior do que precisa ser, né? Um barulho aqui de carro, se vocês conseguem ter escutado. Mas, então, eu tenho o primeiro agora, no exemplar físico. Pra, pelo menos, ter o livro em mãos quando eu for gravar vídeo pra vocês, tá? Aquela edição da Suma. Bem legal. Então, em suma, em suma, em suma, em suma, aqui nós temos Apocalipse por Aranhas, né? O mundo vai ser, então, dominado por aranhas assassinas. Não são aranhas comuns. É um negócio extremamente bizarro. Mas tem muita ficção científica aqui. É muita parte, assim, dos cientistas pesquisando, tentando entender. É muito, muito legal. Nossa, amei. Amei descobrir esses livros. E eu fico pensando, quantos livros estão aí pra eu descobrir que eu também vou amar? Dessa forma, assim, sabe? De você ler freneticamente. E aí, falando em livros que eu adoro, né? Também recebi da Suma o lançamento do Stephen King. Maravilhoso! Esse autô é tão incrível, gente. Eu sou muito fã do King. Nossa. Ter um lançamento dele em mãos é sempre uma alegria. E saber que eu ainda tenho tantos e tantos outros livros do King para ler. E Holly, especialmente pra mim, é muito especial. Especialmente, muito especial. Ignorem. Mas porque esse aqui é uma personagem que eu adoro. É uma das minhas personagens favoritas de todas. Não apenas do King. E para o King também aconteceu de uma forma muito natural. Ele criou Holly como uma mera coadjuvante que ia sumir. Mas ela cresceu muito e ele passou a amar a personagem. Esse aqui é o sexto livro, né? Em que a Holly aparece. Três, quatro... É o sexto livro. Só que aqui nós temos ela como grande protagonista. Ah, sim. Mas vamos lá pra edição, né? Pertinho também, pra vocês verem. Eu amo essa capa. Esse é o tipo de capa que eu adoro. Um tipo de capa misteriosa. Que me deixa com uma imensa vontade de ler o livro. Eu já vi vários comentários que esse é um dos melhores livros de Stephen King. E aqui se passa durante a pandemia. Então aqui nós temos toda essa questão, né? Que a gente passou aí nos últimos anos. E alguns desaparecimentos de pessoas que a Holly vai investigar. Porque ela é uma detetive. Hoje em dia ela trabalha com isso, né? Na agência Achados e Perdidos. Que é o nome do segundo livro da trilogia Bill Hodges. Essa trilogia maravilhosa. E aí vamos passar aqui pra algumas coisinhas. Ou ainda vamos começar o unboxing. Sim, ainda tem um grande unboxing pela frente. Mas vamos passar aqui só pra alguns livros. Que eu comprei durante a viagem que eu fiz em outubro pra Itália. Eu visitei Verona, Florença e Milão. E outros locais, né? Porque eu também visitei a região Chianti, na Toscana. San Gimiliano, Siena. Algumas cidades medievais ali na região da Toscana. E o Lago de Garda, que fica perto de Verona. Um local lindíssimo. Tem tudo isso lá nos stories, lá no Instagram. Fotos e stories que eu sempre salvo nos destaques. Eu gosto depois de ficar assistindo os destaques. Pra poder lembrar e matar a saudade das viagens que eu faço. Então, essa foi bem especial. Realmente, amei tudo. E comprei alguns livrinhos por lá. Acho que todos os que eu comprei, acabei de perceber, foram em Florença. Então, eu comprei por lá Michelangelo. Aqui nós temos Miguel Ângelo. Tá aqui o título. Michelangelo. Essa é uma edição em português, que eles vendem lá na Galeria da Academia. O David Michelangelo tá na Galeria da Academia. Que é essa galeria com várias obras de arte, né? Esse aqui é o grande destaque da galeria. É uma galeria pequena em Florença. Não é nada grande, como a Ufize, por exemplo. Mas, então, aqui nós temos lá o Davi gigante. Todo mundo ao redor. E, basicamente, o que chama a atenção em visitar. Óbvio que tem coisas interessantes. Mas, realmente, o grande destaque é o Davi, de Michelangelo. Então, por lá, eu comprei na Gift Shop, na lojinha. Essa edição aqui, com as obras-primas de Michelangelo. Falando um pouquinho mais. E essa, como eu disse, é uma edição em português mesmo. Porque, nas gift shops, bookshops, nas lojas na Europa, né? Nos museus, tem em vários idiomas, várias línguas. Tem sempre muitas opções. E, na maioria das vezes, a gente também encontra em português. Então, peguei este livrinho aqui. Também peguei lá numa basílica, Basílica Santa Cruz. Que é uma basílica muito famosa por lá. Onde estão enterrados, né? A cripta, a tumba lá, a homenagem. Há grandes nomes, como Michelangelo, Galilei, Maquiavel. Todos eles estão lá, gente. É tipo o Panteão, em Paris. Que tem muita gente ali, famosa, enterrada, né? Que tá lá, também, o caixão e tudo mais. Tem aquelas criptas embaixo. Também é um local incrível de se visitar. E, na Basílica, lá em Florença, temos esses grandes nomes. E é uma basílica pequena também, né? Mas, é bem legal ver toda a homenagem que eles fazem. E, lá, tem uma bookshop. E, aí, eu comprei algumas coisinhas. Eu peguei essa edição aqui, sobre a Basílica. A história da Basílica. Essa aqui tá em inglês, porque eles não tinham em português. E é sempre um livro caprichado, né? Com várias fotografias, contando realmente a história. Tem aqui... Olha só, tem até o folheto da Basílica. Que eu guardei aqui dentro. O folhetinho. Esse marcador aqui, na verdade, é de uma lojinha que eu visitei em Florença. Eu vou até pegar o que eu comprei por lá. Porque o que eu comprei, barra, ganhei do meu marido por lá. Que é incrível e tem a ver com o livro também. Mas, então. Peguei esse livro aqui, sobre a Basílica. Peguei lá, também na Basílica, os Médici. Que foi essa família de grande importância na Itália, né? Que dominou a Itália por muito e muito tempo. E aqui vai contar a história dos Médici em português, tá? Esse aqui é a história de uma dinastia europeia. E aqui um pouquinho mais da edição também. Capa linda, né, gente? Olha só. E aí, lá também, a gente comprou, né? Esse aqui é do meu marido, na verdade. Mas estava aqui junto das minhas compras. O Príncipe de Maquiavel. Lá é onde Maquiavel está enterrado, né? Enfim, ele já leu O Príncipe. Mas ele pegou essa edição. Comprou lá, da Penguin mesmo. Para reler. Que é uma edição em inglês. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Porque a capa é branca, né? Às vezes é difícil ver. E lembrando agora de mostrar para vocês. Lá em Florença. Eu visitei uma lojinha que tem coisas lindíssimas. Sabe? Obras de arte mesmo. Eles fazem cadernos, assim, artísticos. E eles fazem também mini estantes de madeira. Entre outras coisas, né? E aí eu comprei barra, ganhei essa aqui. Porque eu falo barra, ganhei. Porque se dependesse de mim, eu ia acabar não comprando. Porque foi muito caro. E aí eu fiquei lá babando. Só que meu marido viu o quanto eu gostei. Então ele meio que incentivou e me deu de presente. Eu escolhi, né? Gente, olha que coisa linda. É totalmente artesanal. Eles fazem lá na lojinha. Nenhuma é igual a outra. É tudo bem diferente. Eles têm várias opções. E nunca vai ser igual. E é tudo de madeira. É lindíssimo, sabe? Os detalhes que eles trazem aqui. Tem até a vela. Que é nessa loja Signum Firenze. Firenze é Florença em italiano, tá? O nome da loja é Signum. E eu vou guardar isso com todo carinho para sempre. Aqui em destaque na estante. É muito, muito lindo mesmo. E agora sim vamos começar o unboxing, gente. Propriamente dito. Vamos lá. Vou abrir a caixinha fofa do Clube Andarilhos. Um clube de ficção especulativa. Que traz sempre coisas tão interessantes. Que normalmente a gente não vê em outro local, né? São livros que geralmente eu sequer conheço. Passo a conhecer os autores por conta do clube. E vamos ver então qual é o escolhido para esta edição. São livros de bolsos. Então é um clube até bem em conta. Caso você tenha interesse no gênero e queira assinar. E aqui nós temos... Vamos lá. A Luta pelo Império. Olha que capa linda. Para quem gosta de ficção científica clássica. É aquela capa que parece... Parece o tipo de coisa que a gente compra em bancas, sabe? Aquelas bancas antigas. Esse aqui certamente é de ficção científica, né? Porque ficção especulativa vai reunir várias possibilidades do Robert William Cole. O autor é inglês e ele foi um dos pioneiros do gênero da ficção científica. Graças a uma única obra que foi publicada em 1900. Justamente esse livro aqui, A Luta pelo Império. E diz aqui que é um dos primeiros romances do subgênero space opera. E frequentemente creditado como o primeiro a introduzir o conceito de impérios galácticos. Viagens interestelares com espaçonaves a muitos milhões de quilômetros por hora, entre outros. Ou seja, daqueles livros pilares do gênero, né? Um grande precursor do gênero. Bem, bem legal. E um pouquinho mais da edição por dentro. Eu acho que quem gosta, assim, de vibe Star Wars, Impérios Galácticos, deve curtir. Veio também o marcadorzinho em miniatura. Na mesma arte, da capa do livro. E aqui veio... Ah, gente! Tem aqui, tipo, um cordão. Nossa, que bonito! É como se fosse o universo dentro. Deixa eu colocar pertinho aí pra ver se consegue focar direitinho pra vocês verem. Olha isso! Tá parecendo aquele colar do gato. Que é o cinturão de Orion, né? Em... Mib, Homem de Preto. Recebi essa caixinha aqui do pessoal da Editora Record. E aqui nós temos, eu acho, aquele clube deles. É o Fujo, né? É um clube de suspense. Creio que seja, né? Sempre vem nessas caixinhas. Então é um kit. Vamos lá. Tem todo um arquivo confidencial aqui, gente. É, tipo, um arquivo mesmo. É como se fossem jornais e investigação sobre um perfil de uma pessoa. Bem estilo policial, né? Livro policial. E aqui no livro... Vamos lá. Obsessão Fatal. Gente, Tess Garrison. Eu adoro a Tess Garrison. Amo. É também com qual autoria, né? Eu nunca li um livro da Tess com qual autoria. Tess Garrison e Gary Braver. Braver, mas só em Tess Garrison, eu já fico curiosa. Obsessão Fatal. E aqui nós temos um estudante universitário com futuro brilhante. Que motivos ela poderia ter para se jogar da sacada do apartamento? Aí o corpo sem vida havia acabado de ser removido. A detetive Frankie Loomis chega à casa para investigar. Em poucos minutos, seu instinto lhe diz que há muito mais por trás daquele aparente suicídio. Então é a investigação da morte de uma jovem que tinha toda uma vida brilhante pela frente. É aparentemente um suicídio que, na verdade, foi um assassinato. E aqui dentro também veio coisinhas extras, assim. Acho que tem uma fita, um pochete e um fio de lã, não sei. Ó, é isso aí. E acabou. É este o kit. Recebi essa caixinha do pessoal da Intrínseca, que eu estou abrindo agora. Deixando essa parte aqui para frente, porque nessa parte daqui tem várias informações. Nossa, olha só. É um kit de Halloween. Que legal. Gente, veio até uma balinha, sabor especial de morango. Olha a balinha. É um olho. Daqueles olhos bem bizarros. Olha isso. Deixando até vontade, ainda não almocei. Estou gravando de quase duas da tarde, sem almoçar qualquer doce que vem pela frente e a gente tem vontade. Chegou o mês de Halloween, mandaram fantasminha. Nesta época, os medos estão aflorados. Então, neste kit, nós temos o livro das fobias e manias. Olha que legal. E aí, o kit está bem caprichado, né? Tem uma aranha. Tem aqui essa espuminha. Nossa, amei o kit. Adoro quando entram no clima do Halloween e Natal. Deixa eu puxar aqui com calma, para não bagunçar muito o escritório. Então, aqui nós temos o livro das manias. As fobias e manias que fazem parte da nossa realidade, nossos medos e compulsões. A autora vai descrever 99 obsessões de azê, com curiosidades, questionamentos e uma gama de explicações para alguns dos sentimentos mais profundos da experiência humana. Será que tem um escorpião aqui, gente? Quem assistiu o último vídeo vai saber. Curioso que a aranha eu não tenho nem um pouco, né? Vocês já perceberam. Estou até lendo a trilogia das aranhas, basicamente. Não, mas se tivesse uma trilogia dos escorpiões, eu leria também, tá? É diferente ter um na sua frente. Eu sei. Então, temos aqui esse lançamento da Intrínseca. Muito legal. Adoro livros de não-ficção. Especialmente esses, assim, com abordagem científica. Amei. Adorei. Já vou ficar curiosa aqui para ver quais são as fobias que o autor incluiu aqui. Deve ter algumas fobias muito estranhas, né? Deixa eu ver se já temos aqui um sumário. Olha o sumário de AZ. Coloca aí pertinho que aí vocês conseguem dar uma pausa. Quem sabe dá uma olhada também. nictofobia, monomania. É bom que você vai descobrir os nomes das fobias. Nictofobia é noite escuridão. É metofobia, vômito, vomitar. Bambacofobia, algodão. Batracofobia, rãs e sapos. Olha só, você vai descobrir aí o nome de um montão de fobias. Adorei o livro. Agora eu vou abrir essa caixinha com vocês, tá? Aqui tem meu endereço, tanto na frente quanto atrás. Então, deixa eu abrir aqui com cuidado para mostrar o que tem aqui dentro. Eu não faço ideia. Nossa, tá muito bem embalado isso aqui. Vamos lá. Descobrir o que temos em mãos. A herança dos fantasmas. Nossa, eu já gostei do título. Será que é algo meio ficção científica? Me parece ser, hein? Olha a capa. É da Aleph. Gente, eu não percebi que era uma caixinha da Aleph. Acho que estava coberto o nome. Uma ficção científica queer que debate raça e gênero no espaço sideral. A herança dos fantasmas está chegando ao catálogo. A obra foi escrita por River Solomon, uma pessoa não binária, considerada um dos grandes expoentes do afrofuturismo contemporâneo. E este é seu livro de estreia no Brasil. A história se passa na Matilda, uma nave espacial que levou o resto da humanidade rumo a uma terra prometida, deixando a terra originalmente devastada. E a protagonista vive em um convés oprimido, onde tenta desenvolver suas habilidades médicas em um ambiente hostil. Contudo, sua vida muda quando embarca em uma investigação após descobrir pistas sobre a morte suspeita de sua mãe. Gente, achei bem interessante. Gostei também do trabalho das cores da capa. Nossa, bem legal, hein? A Aleph faz um trabalho incrível. Tô bem, Celorinha, incrível. E aqui veio também aquele cardzinho que eles mandam. Bastante representatividade, elementos de distopia. Escrito por uma pessoa não binária e inédito no Brasil. Muito legal, né? Eu adoro as edições da Aleph. São sempre muito caprichadas. O catálogo da Aleph é incrível. Aliás, um dos livros que eu mais quero ler no momento, que é assim que chegar, eu vou parar a minha vida pra ler. É um dos lançamentos da Aleph. Agora vamos abrir essa caixa aqui, tá, gente? Que eu também não sei quem enviou. Consegui. Temos aqui uma caixa preta. Que mistério é esse, gente? Não faço a menor ideia. Para o Inferno. Lei Bardugo. Já ouvi falar dessa autora, nunca li nada dela. Riqueza, poder, assassinato, magia. A Ivy League está indo direto para o inferno nessa sequência de Nona Casa. Ah, gente, é uma sequência? Eu sei que o brilho da pessoa sumindo. Nunca li nada dessa autora, não sei. Não tenho esse Nona Casa. Bom, se alguém já leu essa autora, o primeiro, já que essa aqui é uma sequência, me conta aqui embaixo o que vocês acharam e se vocês acham que eu vou curtir. Mas eu realmente não tenho esse primeiro livro. E eu só escutei falar por alto, assim, dessa autora. Eu sei o nome, mas nunca parei pra ver nada dela. Agora vamos abrir a caixinha maravilhosa do Clube Box. Sempre fico muito empolgada. Tema Fantasmas. E o filme Fantasmas. Eu acho que eu nunca assisti esse filme. Tenho quase certeza. É com Ben Affleck, Rose McGowan, Livy Schreiber, que foi o marido da Naomi Wallace por muitos e muitos anos. Temos aqui o elenco. É com Peter O'Toole também. É uma edição especial de colecionador. O filme é de 1998 e isso indica que teria grandes probabilidades de eu ter assistido, porque esse é o tipo de filme que eu assistia em 1998. Quando Lisa chega à cidade de Snowfield, no Colorado, para passar férias, descobre que todos os habitantes desapareceram misteriosamente. Eu adoro histórias assim. Deixando para trás um rastro de morte e destruição. Elas encontram com o xerife local, que é Ben Affleck, e com a ajuda do xerife, e o ajudante do xerife, na verdade, Stu, que é o Liv Schreiber, que eu não sei se eu pronuncio o correto o nome dele, eu nunca sei, para investigar o ocorrido. Ou seja, uma cidade aqui que desapareceu, os habitantes todos sumidos. Adorei a sinopse. Creio que eu não assisti. Creio que eu não assisti. Olha que capricho, né? Na edição. Muito, muito legal. Aí veio, então, esse quadrinho aqui. Desaconselhável para menores de 18 anos. Já diz aqui na capa. Acho que o nome é desaconselhável para menores de 18 anos. Gente, eu estou muito doida, mas me parece o título do quadrinho. Deixa eu abrir aqui para a gente descobrir. Ah, tá, gente. De fato. Eu não posso mostrar... Não posso mostrar a capa. O título não é esse. De fato, é desaconselhável para menores de 18 anos. E a capa? O YouTube ia censurar o meu vídeo. Não dá para mostrar. Mas o livro é... Ah, o graphic novel. A lenda de... Não estou conseguindo entender esse nome. Deixa eu olhar aqui no papel de spoilers que deve dar para entender melhor. Mas o tipo de letra aqui, eu não consigo entender o que eles usaram. A lenda de alguma coisa... A lenda de Zapan Zucon. Nunca leria esse nome desse jeito com essa letra aqui. Zapan Zucon de Rodrigo Lopes. Trabalho autoral, roteiro, arte e letramento do chileno Rodrigo Lopes. Um conto que mistura humor e terror e se passa em apenas um dia. dia 19 de setembro de 1553. Tudo inspirado na famosa lenda do norte da Argentina sobre uma mulher nativa de seios enormes que cuida das crianças perdidas e das árvores de alfarroba. Ou seja, a capa é essa mulher nua com os seios enormes. E eu não quero que o meu vídeo seja desmanetizado. Mas deixa eu ver se dá pra mostrar alguma coisa. Dá sim, olha só. Dá pra mostrar um pouco da Graphic Novel. Do trabalho gráfico. Aí aqui temos também um cardzinho do Dr. Malcolm Crowe, Child Psychologist. Esse é o Sexto Sentido, não é? Eu não lembro direito do nome de Bruce Willis. Tem o Sexto Sentido, mas eu tenho quase certeza que é ele. Vamos descobrir logo mais. Daqui a pouco eu vejo no papel de escolha. Nossa, quem não gosta do Sexto Sentido? Eu adoro. Ai, gente, amei, amei. Olha a camiseta. Os Caça Fantasmas. Bull. Adorei a cor. Amei, amei. Aqui atrás tem vários, vários, vários filmes. Os outros é muito bom. 2001. Nossa, como faz tempo. Grito, Afanato, Sobrenatural, Invocação do Mal, Sexto Sentido. Vários livros, né? Vários filmes. O melhor livro, no caso, O Iluminado também. Dos Inocentes. Abrir uma assassina. Adorei. Vamos abrir também essa caixinha que eu recebi do pessoal da Planeta. Descobrir o livro que está aqui dentro. O negócio vem tão protegido e bem embalado, eu abro e derrubo tudo. Mickey 7. Mickey Barnes é um prescindível em sua sétima iteração, vivendo e morrendo, entre seus companheiros na Colônia Especial Gelada e praticamente inabitável de Nilfheim. Alguns o consideram imortal, outros acreditam que é um oncho sem alma. Durante a missão de reconhecimento, ele acaba ferido e largado para morrer. Contraria nas probabilidades, sobrevive. Mickey já havia sido substituído pela próxima geração, Mickey 8, e nenhum dos clones está disposto a se reciclar. Mas se alguém descobrir que existem múltiplos Mickeys, ambos serão executados? Então, é um livro sobre clones, esse não é o único segredo, por um mês ele não fez o upload de suas memórias, deixando seu clone no escuro, enfim. Aí aqui tem mortes também, as mortes que ele consegue recordar, deixaram marcas profundas. Então é um livro de ficção científica que vai trazer talvez algumas reflexões nesse aspecto. Não conhecia, gente, e não conheço o filme também. Eu vou dar uma olhada para ver se eu encontro... Ah, tem aqui... Ah, gente, duvido muito, mas tudo bem. O bom é que eu faço um comentário na minha cabeça e respondo o meu comentário e estou gravando um vídeo. Mas é porque tem aqui uma citação, Andy Weir, cuidado. E aí você lê isso e, enfim, duvido muito, né? Porque parece aqueles livros que aparecem sujos e a nova Geta Cris. Nunca é, mas, enfim. Andy Weir, gente, é um autor fantástico. Eu estava, inclusive, essa semana pensando sobre... Novamente, né? Sobre Devoradores de Estrelas. E aquele livro é simplesmente uma das coisas mais sensacionais que eu já li na vida, assim. Uma das maiores experiências que eu já tive na vida. E eu amo, absolutamente amo cada aspecto daquela história. E eu já tinha me apaixonado por Perdido em Marte também, né? Ele já tinha... Ele já trouxe algo tão incrível ali em Perdido em Marte. E aí vem Devoradores de Estrelas e é daquelas experiências literárias que você tem poucas vezes na vida, assim, que... Sabe? Você é tragado e você se emociona tanto em tantos momentos. Aquele livro é simplesmente sensacional. Aí você lê Andy Weir, cuidado. A menos, tá? Mas, enfim, parece interessante. Chegamos ao final, então, deste vídeo com os livros novos que chegaram por aqui em outubro. Espero muito que vocês tenham gostado de ver um pouquinho mais as novidades. Me conta o que você achou. Vamos trocar uma ideia aqui embaixo nos comentários é a melhor parte. E dá uma olhada no box de informações pra conferir os links, dá uma olhada no esquento da Amazon e por aí vai. Um beijo enorme a todos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.